Eu venho trazer, eu venho trazer para o meu Salvador A minha oferta, a minha oferta de fé e de amor Eu venho trazer, eu venho trazer para o meu Salvador Aceita, Senhor, aceita, Senhor, minha oferta de amor Eu venho trazer, eu venho trazer para o meu Salvador A minha oferta, a minha oferta de fé e de amor Eu venho trazer, eu venho trazer para o meu Salvador Aceita, Senhor, aceita, Senhor, minha oferta de amor O chão só dá se a gente plantar Se a gente não plantar, o chão não dá O chão só dá se a gente plantar Se a gente não plantar, o chão não dá Plantei amor no meu coração profundo Dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar Plantei amor no meu coração profundo Dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar O chão só dá O chão só dá se a gente plantar Se a gente não plantar, o chão não dá Plantei amor no meu coração profundo Dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar Plantei amor no meu coração profundo Dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar Quem dá com alegria irá prosperar Irá prosperar, irá prosperar Quem dá com alegria irá prosperar E Deus recompensará Quem dá com alegria irá prosperar 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 E Deus recompensará O Espírito Santo recompensará Ó Senhora, abençoa essa oferta Ó Senhora, abençoa essa oferta Abençoa os seus filhos Que ofertam de todo o coração Dando a eles gozo, paz e alegria Abençoando o seu pão de cada dia Ó Senhora, abençoa essa oferta Ó Senhora, abençoa essa oferta Abençoa os seus filhos Que ofertam de todo o coração Dando a eles gozo, paz e alegria Abençoando o seu pão de cada dia Abençoando o seu pão de cada dia